Vitinha, e aí? Quanto tá rolando? Com saudade já de novo, vida. Você, viu? Conta aí como ele foi lá, na filmagem. É muito comum o Chico me mandar áudio ao invés de escrever. Sabe por quê? Porque eu nunca tô com óculos, eu nunca enxergo o que ele tá escrevendo, e aí ele sabe que eu fico nervosa com isso, porque às vezes eu vou procurar o óculos no Acho. Eu tenho três, hein? Aí fica um na bolsa, um no carro, um na bancada de maquiagem, e às vezes eu não acho nenhum dos três. Já passou por isso? Muito comum, né? E quando acha, eles estão imundos. E quando você tá com os óculos à mão, mas odeia óculos? E quando tem um monte de gente olhando que você não quer se mostrar de óculos, que você tá uma de que tá enxergando, mas não tá? Pois é, eu estou, desde os oito anos de idade, usando óculos, condenada pelo meu primeiro médico a usar óculos pra sempre. Só que essa realidade, graças ao avanço da tecnologia, mudou. E eu conheci o doutor Luiz Otávio Guarnieri, que traz aí uma revolução de uma cirurgia que resolve o seu problema. Mas eu tive muitas dúvidas. Como que resolve? Tem corte? Não tem corte? Como é que é o pós-operatório? Eu já saio enxergando, demora um pouco pra ver se a se ajustar? É um implante? É uma lente? E o grau de perto? E o grau de longe? Eu tenho um grau alto? Posso fazer? Estou habilitada? Meu olho é saudável? Tem algum risco? Quais são os riscos? Eu tive muitas dúvidas. E eu fui até a clínica dele, bater um papo com ele, pra ele me esclarecer tudo isso e me tranquilizar, porque faltam três dias pra eu operar. Então, a minha cegueta tá... Os dias contados, gente. Daqui a pouco eu vou voltar aqui, pá, enxergando lindamente. Então, ele me esclareceu tudo e como a cirurgia está marcada, porque eu estou habilitada pra essa cirurgia, né? Tenho toda a indicação. Você precisa passar pra ser assistente também. Ele já me passou aqui uma bolsinha da clínica Guarnieri, tá? E aí tem aqui uns colírios, que ele pediu pra eu já começar a pingar, nesses três dias antes da cirurgia. Eu já pinguei hoje de manhã. São três vezes ao dia. Eu pinguei de manhã, vou pingar agora e depois à noite. E ele já me deu também um óculos, que é o óculos que eu vou ter que sair do centro cirúrgico. Eu opero, então, num dia o olho direito e no outro dia o olho esquerdo. Por que não fazer os dois ao mesmo tempo? Pra economizar o meu tempo, né? Ele me explicou o porquê. E tem uma justificativa plausível. Vamos acompanhar a entrevista? Olha só que interessante isso pode servir pra você. Dr. Luiz Otávio Guarnieri, médico oftalmologista. Seria só mais um dentre tantos nessa multidão perdida aqui em São Paulo. Um celeiro de ótimos oftalmologistas. Ele deixa de ser mais um e passa a ser o oftalmo quando eu o escolho pra fazer a minha cirurgia e resolver o meu problema que eu arrasto desde criança. Passei um período da minha vida muito longo achando, por orientação, lá do passado, de um colega do Dr. Luiz Otávio, que dizia que ele estava condenado a ficar de óculos o resto da minha vida. Essa história mudou. Me sinto em ótimas mãos e a minha escolha está pautada, alicerçada, muito firmemente na história herdada de valores dessa clínica, que é a Clínica Guarnieri. São 50 anos de história. Uma história e uma experiência que agora, pra mim, neste olho, e neste olho, vai fazer toda a diferença. Com vocês, essa autoridade, Dr. Luiz Otávio Guarnieri. Eu tenho que te aplaudir. Imagina, querida. Gente, esse homem é uma autoridade, é uma celebridade. Eu estou apaixonada. Olha, eu vim parar aqui por indicação, viu? Imagina, obrigada. É amor pela visão, amor pelo olho, amor pelas pessoas, da melhor maneira que eu posso, que é tratando da saúde ocular. Se sentir do que é tão importante e faz com que a gente possa interagir com o meio externo, aproximadamente com 80% do relacionamento com o meio externo é visual. Então, uma pessoa, ela acaba perdendo um pouco da sua capacidade de acomodação, sua capacidade de focalização, com o passar dos anos. E isso graças à perda da função do cristalino. Esse cristalino, com o tempo, ele vai ficando menos plástico, menos dinâmico, e ele começa a não mais conseguir corrigir aquele grau que já havia anteriormente. Quando esse cristalino se opacifica, a gente tem a oportunidade de realizar a troca do cristalino natural, opaco, pelo cristalino artificial transparente. Então, é isso que a gente vai fazer na Léo, tendo, se Deus quiser, o melhor resultado possível e esperado, como é, graças a Deus, a nossa rotina. Bom, todo mundo sabe, porque eu já disse em outro vídeo aqui, que eu tenho hipermetropia, além de algum outro problema aí, porque essa visão, e isso é desde criança. Por que que lá no passado, um oftalmo disse, quando eu tinha 8 anos de idade, que eu passaria o resto da vida de óculos e que a tendência era aumentar o grau, como aumentou muito de lá pra cá. O que que mudou que agora eu vou poder me livrar do óculos? Mas eu vou poder me livrar do óculos? Se livrar do óculos é uma questão que a gente sempre busca. É muito importante a gente dizer que a medicina, ela é uma ciência de meios. Nosso compromisso é de oferecer o melhor tratamento possível pra todos os pacientes. E ela não é uma ciência, não é um compromisso de fins, mas de objetivos finais, de comprometimento de resultado. E sim de realizar o melhor pra cada paciente, dentro do que está pautado pelas leis do CFM, Conselho Federal de Medicina. Então, uma criança que tem hipermetropia, ela está numa fase de desenvolvimento da visão. Isso que deve ser, primeiramente, preocupado e tratado. O estímulo visual, que é cortical, que é central. Quando é uma criança, ela tem que utilizar óculos ou não, dependendo da sua acuidade visual, os seus sintomas. Posto que esse grau já está pré-determinado, já está pré-estabelecido, o olho já parou, tem o seu desenvolvimento, a gente consegue, hoje em dia, com a tecnologia, fazer esse tratamento do cristalino e refrativo também pra todas as distâncias. É muito importante essa coisa da criança, porque eu fui muito prejudicada na escola, quando eu era criança, porque eu acho que talvez a minha professora da época e os meus pais não estavam muito antenados com essa história e eles não perceberam que eu tinha um problema de visão que me impedia de aprender. Não é que eu não tinha capacidade de aprendizagem, eu não conseguia enxergar direito e isso comprometeu os meus estudos também. Existem, em escolas, tanto públicas como privadas, existem maneiras de aferir a acuidade visual das crianças. E essas crianças que têm uma visão inferior ao desejado, elas são encaminhadas para um profissional da saúde, um oftalmologista, para que se faça o diagnóstico e se tome a conduta. Então a saúde pública, ela começa, a saúde ocular, ela começa na infância, na fase de aprendizado. A partir dos 3 anos de idade, já dá para a gente começar a mensurar a acuidade visual de uma criança, desde que ela é bem treinada, ensinando a letrinha E para cima, para baixo, para a direita ou para a esquerda. A gente já consegue quantificar essa visão em ambos os olhos, tanto no direito como no esquerdo. E com isso vai acompanhando. Uma criança não nasce com a visão pronta, ela vai desenvolvendo a visão. E esse acompanhamento, essa curva de crescimento da visão, que ela é muito importante. E em cima disso que é determinada a conduta de cada caso. E o que aconteceu de lá para cá, de quando eu tinha 8 anos de idade, para cá, que antes eu não podia fazer uma cirurgia e estava condenada a usar óculos e agora eu posso? Enquanto o olho está em desenvolvimento, não se faz uma cirurgia. Não se faz uma cirurgia de miopia a laser num paciente de 15 anos de idade, 16 anos de idade, 22 anos de idade, 30 anos de idade. Se essa niopia está se desenvolvendo, a gente precisa ter algumas avaliações, com certos critérios, que determinem que esse olho é um bom candidato à cirurgia. Então, não são todos, não depende do grau apenas, a indicação ou a contraindicação de uma cirurgia. E sim de um exame oftalmológico completo e adequado para que se tenha essa melhor decisão. E o que é que mudou de lá para cá, que agora eu posso fazer essa cirurgia? O que a gente vai fazer, afinal de contas? Isso é a grande pergunta que não quer falar. A gente vai tirar o cristalino natural e opaco e com disfunção e colocar um cristalino transparente, artificial e com tripla função. Função de longe, intermediário e foco de perto. Que é um cristalino trifocal. Nossa! Você tem o que essa cirurgia é? É o meu sonho de consumo? Sempre quis, tem noção? Fico feliz e poder ajudar. Gente, vai fazer parte da minha vida para sempre, não? É uma tecnologia nova? Nova? Relativamente nova. Na história da medicina, é uma tecnologia nova. Mas ela já tem aproximadamente 10 a 15 anos no Brasil que vem sendo mais amplamente realizada. Que é a trifocal. Que é a trifocal. A trifocal não tem 10 anos, ela tem menos tempo. Ela tem, a trifocal, ela tem por volta dos 4, 5 anos. Ah, é recente. Talvez eu fale um pouco, é, talvez eu fale um pouquinho na data, mas já por volta dos 4, 5 anos é o tempo dela. Não, de qualquer forma é recente, assim. Quanto tempo dura essa cirurgia? Ela dura aproximadamente uns 15 minutos. O ato cirúrgico demora aproximadamente uns 15 minutos, não é? Rápido? É. Ela é muito segura, ela tem que ser rápida, precisa, eficaz. O olho é um órgão muito delicado e que não é feita com tempo dependente, sim qualidade dependente. Qual é a taxa de acerto dessa cirurgia? Eu tô preocupada, lógico, meu olho. É bem alta, né? A cirurgia de cristalino, a cirurgia de catarata, ela, conceitualmente, ela é a cirurgia mais realizada no mundo. Se nós formos comparar N absoluto, número absoluto, 1, 2, 3, 4, no mundo inteiro, é a cirurgia mais realizada por dia, por mês, por ano. Isso faz com que nós conheçamos muito bem os nossos, o que faz bem e o que faz mal, os riscos e os benefícios. E isso faz com que a gente tenha essa cirurgia cada vez mais segura. Então, ela é a cirurgia mais realizada na medicina e ela é uma da cirurgia, sem dúvida nenhuma, uma das mais seguras de toda a medicina, se não a mais segura da de toda a medicina. E a que mais aproxima o órgão da sua funcionalidade perfeita jovem. Então, se fôssemos comparar uma prótese de joelho, uma prótese de quadril, uma prótese auditiva, uma prótese de válvula, comparando com as suas funções naturais e perfeitas, a prótese de cristalino, ela é tida como a mais ou uma das mais que traz o olho para a sua parte funcional e perfeita. Gente, isso é muito empolgante. Quem está assistindo a gente, tem muita gente que tem problema de visão e que também não suporta o óculos. No meu caso, não é só uma questão de vaidade. Eu tenho sérios problemas com o óculos. Primeiro, porque eu não gosto mesmo. E segundo, porque não é uma escolha minha. Vou usar óculos porque eu acho bonito, porque é identidade. Tem gente que é. Não é o meu caso. Então, é um problema de saúde. Estar enxergando bem me possibilita abrir um horizonte muito largo. Eu parei de fazer tutorial de maquiagem, por exemplo, porque eu não estou mais enxergando. Então, as pessoas estão falando Ah, mas é vaidade. Não é vaidade, né? Só vaidade. Não, é função. A visão corresponde a 80% da interação do ser humano com o externo. Olha, é importante, né? Outra coisa que é extremamente importante dizer é que nem todos os olhos são bons candidatos para esse tipo de cirurgia. Uma avaliação oftalmológica completa e uma conversa com o paciente. Então, uma boa anamnese, exames oftalmológicos completos e a determinação de qual é o problema, quais são os problemas. Isso que vai determinar um bom resultado final. Mas quais são os problemas mais recorrentes e que o resultado é muito positivo para essa cirurgia? O que mais aparece? Assim, a miopia, a hipnotropia? O que é que resolvemos os refrativos? Isso. Então, assim, é uma cirurgia de cristalino opaco que você retira uma opacidade permitindo a passagem da luz até a retina e nessa substituição você aproveita e faz um tratamento refrativo. Ou seja, você faz uma cirurgia de catarata com implante de lente intraocular com fins refrativos para diminuir ou eliminar a necessidade de utilizar óculos. É uma cirurgia para sempre e eu não vou ter que fazer manutenção? Ou tem algum... Não, é uma cirurgia que dura para sempre. O que acontece é que existem outras patologias oculares que podem, eventualmente, aparecer ao longo da vida. Que já apareceram. Que já apareceram, perfeitamente. Então, não que isso, geralmente, que isso cause uma outra doença ocular. Por favor. Mas que outras doenças oculares, se você, vamos lá, você é com 120 anos, você pode ter uma degeneração do fundo do olho. Se você... Existem doenças ao longo da vida que podem aparecer. O olho, ele tem... Dá licença. Ele tem a córnea, que é a parte da frente. Ele tem o cristalino, que é a lente do meio. E ele tem a retina, que é a parte do fundo. Entre outras estruturas. O que nós faremos é a retirada do cristalino com opacidade e disfunção e a substituição, o implante de uma lente, aqui dentro. Porém, esta lente córnea é biológica e sofrerá o seu processo natural de envelhecimento. E a retina, também, que é a parte neurosensorial, onde capta a luz e, através do nervo, leva até o cérebro. Ela também serve... Ela também sofre os seus problemas ao longo da vida. Então, essas condições, elas devem ser sempre preservadas e reavaliadas anualmente, mesmo depois da cirurgia. Bom, existe um desgaste natural do corpo humano e, gente, se você não morrer, você vai passar por isso também. Todo mundo vai passar por esse desgaste. Mas tem aqueles casos de pessoas que já nasceram com certos problemas, né? Essas cirurgias, elas são indicadas para todo mundo, para todo tipo de gente? Absolutamente. A triagem desse paciente, a seleção, os critérios de inclusão e os critérios de exclusão devem ser detalhadamente avaliados para a indicação do melhor tratamento individual. Para cada olho, nem sempre o tratamento para um olho é igual ao tratamento para o outro olho. Às vezes, a gente tem um olho diferente do outro e o tratamento de um não corresponde exatamente ao mesmo, obrigatoriamente, tratamento para o outro olho. Então, são condições que devem ser detalhadamente avaliadas com aqueles exames que você fez. Exatamente. Eu tenho umas imagens desses exames que a gente fez e são várias máquinas. O que quer dizer tudo aquilo? É o mapeamento de toda a córnea? O que é aquilo? Nós avaliamos não só o cristalino, que é a lente que será substituída, mas, inclusive, as outras estruturas oculares que permanecerão no olho. Permanecerão. Então, como córnea e retina. Então, eu tenho que saber qual é a saúde ocular das demais estruturas. E são elas que permanecerão e elas que oferecerão para o paciente a sua acuidade visual, o seu resultado, a sua satisfação. Qual que é uma idade bacana para as pessoas começarem a pensar numa cirurgia no olho? Ou depende de cada caso? Depende de cada caso. Tem pessoas que são míopes, tem pessoas que são hipermétricas, depende do astigmatismo, depende da exigência visual de cada um, a atividade visual de cada um é diferente de um de outro. Vamos supor que você tivesse uma irmã gêmea e ela tivesse o mesmo grau que você, mas ela fosse uma dona de casa. Ela ia se dar muito bem com óculos, ela sai de casa, ela assiste televisão, ela cozinha, ela mexe no buclado. Para ela está bom. Está ótimo o óculos. Então, vai muito. O tratamento oftalmológico, assim como todo tratamento médico, ele vai muito do livre-arbítrio do próprio paciente. Então, nós temos o direito de decidir se nós queremos fazer o nosso tratamento da pressão, tomando remédio, ou se a gente decide não tomar remédio da pressão. É uma opção, é liberalidade do paciente. ele tem como ser humano uma... os seus próprios conceitos, as suas próprias vontades, né? E isso, o médico, ele cabe ao médico fazer diagnóstico e oferecer para o paciente, pelo seu entender, algumas opções, as condutas. Você tem a opção de utilizar óculos, você tem a opção de utilizar lente de contato, só que cada uma com as suas devidas... os seus devidos resultados, suas devidas restrições, suas devidas... liberdades, né? Então, são situações que a gente conversa e a gente define pelo melhor para cada indivíduo. Sabe quem me falou de você? Hum? Leão Lobo. Ah, é que lindo. É muito bom. Manda um abraço para ele, um beijão para ele. Leão, beijo para você. Parece aí, faz tempo que eu não te vejo. O Leão me deu ótimas referências. É, é que lindo, é ótimo. Ele continuou com óculos, faz parte do personagem dele. Então, quem conhece o Leão Lobo, conhece ele com aqueles óculos vermelho, azul, verde, em formato quadrado, retangular, e é assim. É tipo o Tom John, com aqueles óculos maravilhosos. Eu vejo meu sogro, meu sogro ficou sem óculos, sem grau, mas ele continua usando óculos, sem grau, com vidro, entendeu? Ele gosta, ele fala que em todos os crachás dele, em todos os RGs dele, na CNH dele, tudo é foto com óculos. Virou identidade. Senão ele vai ter que mudar todos os documentos, entendeu? Então, ele usa óculos porque ele se sente bem com óculos, mesmo sem grau. Por que que não é indicado operar os dois olhos de uma vez? Não é que não é indicado. É uma questão de cuidado. Não é proibitivo absoluto. Existem algumas situações onde isso pode ser realizado, realizado, mas eu não realizo isso de rotina, exceto essas situações muito específicas, quando, por exemplo, uma criança tem catarata congênita bilateral e ela vai ser, e ela tem um problema cardiológico, por exemplo, ela vai ter que ser submetida a uma anestesia geral com um risco aumentado por essa condição cardiológica dela. Então, submete-se a criança a uma anestesia geral e realiza-se a cirurgia nos dois olhos. Uma vez que você tem um pós-operatório complicado também, você já associa os dois pós-operatórios juntos no mesmo olho de uma maneira conjunta. Então, existem algumas situações onde, realmente, você vai fazer um mutirão de catarata na Amazônia. A pessoa tem catarata nos dois olhos e você não sabe quando vai ter a outra expedição para a catarata. Então, são algumas situações que a medicina é soberana sempre e ela dita que nessas situações cabe a cirurgia binocular simultânea. Por falar em pós-operatório, isso para mim também é importante, eu trabalho na televisão, eu tenho o meu canal do YouTube que me toma muito tempo. Como é que é esse pós-operatório? Quanto tempo demora e quando que eu vou estar enxergando? Cada olho recupera de um jeito. na grande maioria das vezes, a recuperação, graças a Deus, ela já é, no primeiro dia pós-operatório, ela já é superior à visão que o paciente apresentava no primeiro dia, no pré-operatório. Tudo depende das características da córnea do paciente, quanto melhor for a córnea, quanto menos avançada for a catarata, aquela história de que a catarata tem que esperar para ficar madura, hoje já não é mais dessa maneira. A técnica cirúrgica evoluiu, hoje a gente não retira mais o cristalino através de uma incisão grande, a gente retira o cristalino através de uma incisão de dois milímetros e você aspira ele. Então, para isso, esse cristalino pode estar muito duro. Então, isso depende um pouco das condições de cada olho, mas na maioria das vezes a cirurgia vai bem. O pós-operatório são algumas etapas, então existe um cuidado durante uma semana, aproximadamente até dez dias, para evitar a infecção. Então, o uso de antibiótico é fundamental, tanto no pré, como no intra e no pós-operatório, para que a gente minimize esse vilão de todas as cirurgias que é a infecção. Na oftalmologia, na cirurgia de catarata, esse índice é super pequeno, menos do que 1%, bem menos do que 1% das cirurgias tem infecção ocular, o que pode ser devidamente tratado e conduzido. Cada infecção tem a sua forma, cada paciente tem a sua resistência, mas isso, graças a Deus, não faz mais parte da nossa rotina, faz muito tempo que a gente não vê isso. Bom, a minha alma tem olho verde, quem me acompanha sabe que eu adoro uma lente de contato, colorida, agora vou poder usar 100 graus, aceita que dói menos. Agora, doutor, com quanto tempo depois você acha recomendável eu colocar uma lente de contato, já teve liberdade para colocar uma lente de contato, ainda que seja 100 graus? Acho que depois que a incisão cicatrizar, que demora por volta entre 7 a 10 dias, já é legal, mas inclusive por causa do contato do dedo com a lente de contato, entendeu? No dedo às vezes tem um pouquinho de bactéria, de sujeira que a gente deve minimizar esse tipo de contato, esse risco. Então, vamos pensar 14 dias, 14 dias você vai ficar com olho castanho, mas vai ficar enxergando com olho super bem de perto e de longe. Castanho, mas que enxerga bem. Exatamente. Então, nós esperamos 14 dias pelo menos para colocar a lente de contato, porque é o tempo da incisão cicatrizar e aí não tem mais chance de ter infecção. Bom, esse vídeo só está começando, porque agora a gente vai, vai ser gravado em outro dia, mas a gente vai para a cirurgia e todo mundo vai acompanhar o passo a passo, porque está todo mundo bem ansioso para realizar esse sonho junto comigo. quando eu descobri a seu respeito, descobri que essa cirurgia era uma possibilidade para mim, nossa, eu fiquei muito eufórica, como estou, não consigo esconder, fiquei muito eufórica porque é um grande sonho realizado. Eu vou, enfim, me sentir mais inteira, mais livre, vou poder voltar a fazer os tutoriais de maquiagem que a gente tanto gosta, né, gente? Eu estou muito feliz, eu preciso muito, 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 primeiro agradecer a Deus e eu te agradeço, segundo, por ter se empenhado, né, para nos proporcionar isso. Mas tem uma coisa que você falou aqui para mim que fez toda a diferença, que foi um fator muito decisivo para mim. Antes da gente começar a gravar ele disse que o que menos importa para ele é quantas visualizações a gente vai ter, que retorno vai ter, que isso não faz a menor diferença para ele, que o que importa é ele me ver satisfeita, é ele me ver feliz, que não tem esse negócio de gênero, de pobre, de rico, de tem plano, não tem plano, não tem, ele quer ver a pessoa realizada, porque ele estudou para isso e a vocação dele é essa. Por isso é que eu quero te agradecer. Isso que é um prazer, tratar de pessoas, acho que só quem tem essa oportunidade de cuidar de gente, para cuidar de gente a gente não precisa ser médico, a gente trata de pessoas, assim como eu trato de pessoas que trabalham comigo, eu trato das pessoas que eu convivo e nós fazemos dessa maneira, então tratar de pessoas ou tratar com pessoas vai do coração e da cabeça de cada um e isso não tem a ver com profissão, tem a ver com forma de viver e de ser feliz assim, acho que é interessante. que lindo, que felicidade, Deus, muito obrigado, muito obrigado, gente, eu vou enxergar vocês pela primeira vez na vida, talvez essas sejam as últimas imagens que vocês vão ver de mim usando esse óculos, vou me livrar deles, eu tenho três maravilhosos, vou doar, inclusive, viu? Porque tem gente, já tem gente se degladiando pelas minhas armações. Para a gente encerrar, responde, então, eu posso operar? Pode, pode, então, vamos seguir para essa cirurgia.